E os moradores dos bairros Parque Dom João VI, Alto do Moser, Parque Real e Parque Imperial uniram forças para tentar, junto ao poder público, melhorias para os locais. Veja na reportagem de Paulo Roberto Júnior e Noé Tardim. Buracos nas ruas, lixeiras em péssimo estado, bueiros entupidos e alguns sem tampa, placas de sinalização em péssimas condições, ruas que cantam como asfaltadas, mas que, na verdade, se encontram assim. Esses são apenas alguns dos problemas que as localidades Parque Imperial, Parque Dom João VI, Parque Real e Alto do Moser enfrentam. Com o objetivo de conseguirem melhorias, moradores se reuniram e criaram a união dos moradores. Nossos problemas são diversos aqui. A gente tem um leque muito grande de problemas, mas os problemas ainda médios, não são problemas enormes, mas que a gente tem tudo catalogado, já está tudo na mão da prefeitura, todos esses problemas. Tem ruas sem calçamento, são 36 bueiros entupidos ou sem tampas. Então, são 65 buracos nas principais vias do bairro, são ruas que constam como asfaltadas, mas não tem calçamento, asfaltamento nenhum. A iniciativa foi criada em abril do ano passado e, desde então, vem lutando pelas localidades. Com o intuito de facilitar e adiantar as soluções junto ao poder público, os moradores se organizaram e criaram um plano de gestão do bairro, listando e mapeando detalhadamente todos os problemas que enfrentam. Nós temos tudo catalogado, nós, em cima disso, montamos até um plano de gestão de bairro e tem tudo catalogado, temos tudo bem descrito, tudo mapeado e já entregamos para o poder público. A gente corre atrás, os moradores se unem e a gente quer uma solução, mas com planejamento, não pode fazer de qualquer jeito. O grupo já participou de algumas reuniões com o poder público, inclusive com o próprio prefeito Renato Bravo, através do programa Conecte-se com o Prefeito, mas não foi o suficiente. Devido à grande quantidade de problemas que a localidade enfrenta e o número pequeno de soluções, dessa vez os moradores se uniram e fizeram faixas e cartazes com o objetivo de chamar novamente a atenção do poder público. Outra queixa, principalmente em temporadas de chuva, é a quantidade de lama que invadem as calçadas devido ao entupimento dos bueiros. Quanto a essa questão das chuvas aqui, realmente, se a gente pedir à Prefeitura para fazer o serviço, demora um pouquinho para ser atendido e quando é atendido é muito superficial, às vezes não resolve realmente o problema, às vezes dá uma camuflada e depois sim os moradores até se unem ou a gente paga por fora para poder fazer o serviço. Em nota, a Prefeitura informa que está no cronograma de trabalhos da Secretaria de Obras a realização da Operação Tapa Buracos nas localidades mencionadas na reportagem, prevista para acontecer em breve. A respeito dos bueiros entupidos, uma equipe da Secretaria de Serviços Públicos já deu início à limpeza dos mesmos, assim como a confecção de novas tampas para serem colocados naqueles que estão sem tampa. Sobre as condições das lixeiras, a mesma equipe também iniciou a retirada daquelas que estão em condições piores para que sejam reformadas, pintadas e colocadas novamente no local. Assim será feito com todas as lixeiras que precisam de reparo. E por fim, sobre as placas de sinalização, uma equipe da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana será enviada ao local para avaliação e providenciar os reparos que se fizerem necessários. Obrigado.